Bem, eu vou falar hoje sobre Commander Legends, fazer alguns comentários da verdade, não é um vídeo muito profundo, muito aprofundado, mas é que nesse final de semana a gente teve o Commander Legends, não, o Commander Fast Online número 2, né, segundo que teve, e aí o Gavin Verhey, ele aproveitou pra lançar esse artigo no site da Wizards, né, que eu acho que ainda não tem português infelizmente, pra falar um pouco sobre as novidades, né, principalmente sobre Commander Legends, muita gente tá vendo algumas coisas saindo aí no Twitter, né, nas internets da vida, e tá ficando meio confuso, não tá entendendo muito o que tá acontecendo, mas isso aqui já foi anunciado desde o ano passado, tá, galera, desde o ano passado já foi dito que 2020 seria o ano do Commander pro Magic the Gathering, e realmente tem sido, eles lançaram já uma coleção aí no primeiro semestre, e agora no segundo semestre, além dessa coleção de Commander Legends, vai ter também os Commanders, se eu não me engano, de Zendkar, e vai ter um novo produto, um produto especial aí, que é um produto selado, voltado pra soltar reprints específicos de cards, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, mas focando um pouco mais no Commander Legends, pra galera que ainda não tá ligado, o que que é isso? O que que é Commander Legends? Galera, isso aqui é uma coleção voltada para draft, tá? Caraca, Thiago, draft, commander, isso não parece que dá muito certo, é, é algo meio esquisito, mas no meu ponto de vista é algo promissor, tá? É algo promissor, é, por quê? Dentro do booster, ao invés de 15 cartas, vão vir 20 cartas, e aí, é, bem parecido com o que era lá em Battle Bond, eu não sei se vocês chegaram a jogar essa coleção, o que que foi Battle Bond? Battle Bond foi uma coleção extra, feita pra jogar, jogar draft de gigante de duas cabeças, que é uma das coisas que eu mais adoro jogar no Magic, gigante de duas cabeças, nada mais, nada menos é do que, é um jogo de duplas, então você pode jogar com decks normais, ou com commanders, só que você joga dois contra dois, e você divide tudo, você divide o turno, você joga ao mesmo tempo que a sua dupla, você divide a vida, então, efeitos que causam dano no oponente, causam dano em dobro, é, enfim, entre outras coisas, é muito divertido, se vocês nunca jogaram o jogo de duas cabeças, eu aconselho vocês a testarem o formato, que é muito divertido, então, parecendo com o que tinha lá em Battle Bond, o Commander Legends, você drafta duas cartas, né, e você vai montando o seu Commander, você segue todas as regras de Commander, menos duas, a primeira é, você, ao invés de 100 cartas, você tem que ter 60, e a segunda é, você pode ter cartas repetidas, o que é a segunda, na verdade, as duas me deixam meio assim, é, a primeira é até, é, ok, até porque quando você faz o draft de uma, um draft comum, né, um baralho construído normal, você tem 60 cartas, e o draft você tem 40, então o Commander você tem 100, o draft de Commander você tem 60, então é até aceitável, agora, esse negócio de você ter mais de uma, ele meio que deturpa um pouco a ideia do Commander, mas tudo bem, tudo bem, bem, pra quem me acompanhou há um tempinho, já sabe que draft e Commander são meus formatos favoritos, e quando você junta os dois em um formato só, bem, as chances de você me deixar muito feliz de jogar esse formato são gigantescas, então, assim, eu realmente estou animado pra isso, é, ainda mais porque tem umas coisas interessantíssimas, pelo que eles estão falando, nós vamos ter aqui, é, um Commander, um comandante, é, Monocolor, que vai ser Partner, e aí a gente tem um pouco de polêmica aqui, por quê? Quando eles lançaram Partner, há um bom tempinho atrás, alguns anos atrás, isso deu um muito bafafado, deu muito o que falar, principalmente por conta da comunidade competitiva e da comunidade do X1 do Commander. Então, teve diversos banimentos, é, banimentos principalmente pro X1, agora a gente tem que fazer um parênteses aqui, galera, eu sou um comandeiro casual, um comandeiro forfã, eu não, não reconheço, tá, eu não, eu não aceito pra mim, na verdade não é que eu não reconheço, eu não aceito pra mim o Commander competitivo, eu, é uma, é uma, é algo que pra mim sai muito do objetivo do formato, respeito quem gosta, mas não me misturo com essas pessoas. Brincadeira da parte, é, Commander competitivo, Commander X1, são coisas que eu nunca tive interesse em chegar perto, sabe? Eu acho que tudo nessa vida é, 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 tem limite, né? E deixa eu ficar só na droga do Commander, que é uma droga recreativa, uma droga divertida, e ir pra essa droga do, do Commander competitivo do X1, é algo muito pesado que de repente pode, é, destruir famílias, né? Então, enfim, é, 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 e aí a Wizards, ela meio que fez uma, 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 um rebrand nessa mecânica e parou de fazer o partner pra fazer o partner with. O que que é o partner with? É algo que eu achei muito legal, que ó, se eu não me engano veio em Battle Bond também, é uma edição muito icônica aí pra essa questão dos partners, do Commander, do Two Headed Giant. O partner with, você pode ter dois comandantes, só que um só pode, o um tem que ser parceiro do outro, não pode ser parceiro com qualquer um. E, normalmente, quando você casta um, você pode buscar no seu baralho por outro. Então, o partner with ficou uma coisa mais equilibrada, tá? E aí eles voltam agora com o partner. Só que muita gente já tá criticando, mas na minha opinião, talvez esse ponto aqui do partner, dessa coleção, seja um ponto meio aceitável. Por quê? A gente vai ter cinco comandantes, na verdade não cinco, na verdade tô falando besteira, a gente vai ter, tem um número aqui no artigo e, obviamente, eu esqueci qual é esse número, mas a gente vai ter muitos comandantes, obviamente, muitas criaturas lendárias para serem comandantes e a grande questão é que eles têm o partner, só que eles vão ser monocoloridos. E isso é ótimo por dois pontos. Pensando no ponto de vista do draft, se você for montar um commander de uma cor só para o seu draft, a gente já sabe, para quem tá acostumado já com draft, sabe que montar draft de uma cor só é muito difícil e, normalmente, o seu draft vai ter algum problema ali, já que você combinar cores no draft é uma das coisas mais, assim, poderosas, é uma das formas de você melhorar muito o seu deck. Quando você não combina cores, o seu draft pode ficar um pouco capenga, né? Pode ficar sofrendo ali de falta de alguma coisa. E aí, quando você vai para o commander, é pior ainda, porque o commander, você tem a questão da, da, do respeito à regra das cores. Então, se eu for montar um commander de Barão de Senji no draft, amigos, eu tenho que montar um monopleque. Será que eu vou conseguir abrir só cartas pretas ou montar um deck realmente eficiente, só preto? Não! Então, às vezes, seria interessante montar um preto com alguma outra coisa. E aí, entra o partner, que eu posso montar o Barão de Senji com alguma, ou com algum outro commander monocolor que tenha partner também. Então, eu acho que é bom para esses dois pontos de vista. É, o, no questão do construído, ele não vai ser tão OP assim, porque ele vai ser só uma cor apenas. Então, para você fazer partner com outra, você não vai ter aqueles comandos de quatro cores, tá ligado? Com dois partners de duas cores diferentes, cada um deles. É, você não vai ter comandos com umas mecânicas bizonhas. Eu acho, né? Espero, né? Na verdade, na Wizards não dá para se duvidar de nada, mas enfim. É, é... E você, ah... E no draft, você vai poder ter essa oportunidade de montar commanders de duas cores, né? Enfim. Aí ele tá mostrando aqui, lindamente, as versões alternativas que teremos, inclusive esse Barão de Senji, né? Parabéns, Wizards, pelo resgate das criaturas lendárias históricas, né? Porque a gente sabe que muitas cartas que foram lançadas no passado, é... Às vezes, muitas cartas já foram citadas, mas nunca foram lançadas realmente. E, às vezes, elas não têm hoje em dia mais um espaço de design, de lore, etc e tal, para serem lançadas. E aí eles aproveitam esses, é... Esses produtos alternativos aí, é... Para lançar essas cartas. E aqui temos um grande exemplo maravilhoso de tudo isso que eu disse. Alana e Alina. Para quem jogou lá em retorno à Innistrad, né? O famoso sombras Innistrad e Eldritch Moon, Lua Arcana. Que saudade dessas coleções maravilhosas, onde nós tivemos aí a lore, né? Da... Da Emrakul sendo presa na lua, né? Onde a Liliana entrou lá, finalmente, para... Para... Para sentinelas. A gente tinha duas... Duas personagens muito fortes, é... Dentro da... Da história, né? Do lore, que foram citadas, né? Porque a gente ainda tinha uma lore, né? Que saudade da minha lore. É... Alana e Alina eram... Foram muito citadas, eram... Foram personagens... É... Chaves, né? Foram... Talvez coadjuvantes ali, né? Não foram, né? Protagonistas, mas... Fortes coadjuvantes na história de... De... Sombras Innistrad e Lua Arcana. E elas não tinham criaturas, né? E agora eles aproveitaram para lançá-las. Uma verde, outra vermelha. As duas com partner. Então, você pode montar aí, quem sabe, um deck de... Um deck GR aí, é... De... Como é que fala? Temático, cara. Eu, particularmente, sou um cara que sou muito fã de decks temáticos. Ah, eu quero montar o deck mais poderoso possível. Ah! Eu só quero montar o deck mais engraçado, o deck mais bonito, o deck mais temático possível. Mas esse sou eu, né? É por isso que o comander é tão maravilhoso, que cada um se conecta com ele da forma que... Eles gostam. Diria mais, é por isso que o Magic é tão maravilhoso. É... E aí, a gente chega nesse carinha aqui, que foi uma grande... Um grande bafafá nesse final de semana, no meu Twitter. É... Postei esse carinha lá. Primeiro, muita gente odiou essa arte. Eu sou suspeito para falar. Para mim, se o Seb... Se o Seb McKinnon fizer um Pogobol e dizer que é arte, eu vou falar para... Só quem assiste nossas lives na Twitch vai pegar essa referência, tá? Só quem assiste as nossas lives na Twitch vai pegar essa referência. Se o Seb McKinnon fizer um Pogobol e falar que é arte, eu aceito, amigo. Eu aceito, tá? O Prismatic Piper, ele é um comandante de 5 cores 3-3. Comandante não, ele é uma criatura lendária. É que ele não tem habilidade nenhuma relevante. Ele só pode ser parceiro. Ou seja, pode ter ele mais outro comandante que o parceiro. E ele, quando você começa o jogo, você escolhe uma cor e ele é daquela cor. O que que isso significa, galera? E ele é comum, né? Isso também é muito importante. Isso significa que o Prismatic Piper, ele é uma carta coringa. Eu, particularmente, não sei. Eu teria que recorrer a alguns amigos aí velhos dentro do Magic. Tipo, Elba, Tio Vini e outros velhacos dentro do Magic. Porque eu sou um garotão, né? No Magic. Eu teria que recorrer a alguns amigos aí que conhecem mais a história do Magic pra saber se já existia alguma outra carta coringa, tipo o Prismatic Piper. Porque ele é um coringão, né? Quem joga baralho sabe o que que é o coringa. É o joker, o coringa. Eu sou um palhaço, eu sou o coringa, é o palhaço, o joker, o palhaço. Enfim, ele pode ser qualquer cor. Então, basicamente, se você quiser... Ah, dane-se, eu só quero jogar com o Barão de Senjir. Caguei, não quero jogar com outro... Ou então ficou difícil, você não conseguiu pegar nenhum outro que casasse. Você pegou o Barão de Senjir e quer jogar de azul e preto. E aí você só pegou os lendários de outras cores e não pegou nenhum lendário azul. Legal. Você pega o Prismatic Piper, bota ele no deck e você joga de azul e preto só com o Barão de Senjir e com ele. Ah, Thiago, mas esse cara aí... Ele é uma bosta. Pô, é... Então, é uma carta feita pro draft. Ele não tem a pretensão de ser uma bomba, um clássico, um staple do Commander. Ah, Thiago, isso aí vai ser roubado no Commander. Você vai poder botar a cor que quiser, isso deturpa tudo. Ok, eu até concordo com você. Mas assim, primeiro que ele tem esse nerfzinho de ser só partner e tal. Você não pode casar ele com qualquer Commander, que era uma coisa até que eu achei que seria até interessante. Mais interessante ainda. Eu acho que muita gente vai discordar de mim, mas tudo bem. Não tem problema. Eu acho que seria muito interessante se ele tivesse realmente um Coringa que pudesse encaixar com qualquer Comandante. Não só com os partners. Mas eu acho que esse carinha aí, de repente, pode entrar aí no futuro. Por exemplo, eu quero montar um deck de Alana... Se bem que eu não posso montar um deck de Alana e Alana com esse cara, porque só pode ter dois Comandantes, né? Mas enfim, eu posso montar um deck de verde e preto. E aí eu não quero botar o Senjiro. Eu não quero botar mais nada. Eu só quero a Alana. E aí eu boto o Piper, entendeu? Eu particularmente achei uma carta muito maneira. Um design, basicamente, muito maneiro. Só que eu não achei nada absurdo, tá ligado? Nada... O Bafafaga, a galera falou. Eu não achei ele nem horrível, como muita gente falou. E nem absurdo, como muita gente falou também. Eu achei ele uma carta legal, criativa. Achei linda. Enfim, é isso. Basicamente é isso. Temos algumas outras coisinhas. Eles estão falando sobre rampar no branco, né? Custo 4, 3, 4 no começo de cada. É... De cada endstep, né? Etapa final de cada jogador. Se ele tiver mais criaturas que você, você cria um soldado 1-1, uma Tolkien. E no começo de cada endstep, de cada oponente, se ele tiver mais terrenos que você, você pode procurar por uma planície e colocar no campo de batalha virada. Assim, eu não entendo porque eles estão hypando tanto isso aqui como ramp. É óbvio que, acredito eu, que seja o melhor ramp que seja feito pra commander até hoje. Mas existem várias cartas no branco. Várias cartas no branco que você joga em commander. Que seus oponentes tiverem mais cards, mais terrenos que você. Você busca no seu grimório por terrenos e coloca no campo de batalha. Existem vários, tá? É só vocês procurarem aí que vocês vão encontrar. Então, não sei porque existe tanto hype em cima dele. Mas eu achei uma carta muito boa, tá? Muito, muito boa. Agora vamos para o Commander Legends Booster Fan. Que é esse novo, nova forma aí de você abrir booster. É basicamente, você não gosta de draft? Não, Thiago. Eu odeio draft. Draft é coisa de comunista. É, você abre um pacote e compartilha com seus amigos. Eu odeio draft. É, ok, tudo bem. É, você pode comprar um booster fan que ao invés de 20 vem 15. E aí é aquela brincadeirinha, né, que já falou. Inclusive, o tio Vini fez um vídeo sobre isso. Ali está. É, você abre aí o pacote. Vem aí as aventuras do Booster Draft. E abre as cartinhas maravilhosas que você vai ficar puto de abrir. Achando que vai abrir carta boa e só abre carta ruim. É, e aí a gente vê aqui, né, os exemplos aí das cartas que vem no Collector Booster, né, e tal. É, temos aqui... Nossa, isso aqui... Isso aqui está me deixando louco. Por quê? Meus decks... Meu deck de fractures está louco por esse Commander Sphere aqui. Commander Sphere não, Commander Tower. Meu Deus. Que Commander Tower linda. Eu sou apaixonado por cartas de arte expandida, né. Enfim. Então, eu não quero nem olhar muito para isso aqui para não... É, meus amigos. Vocês vão poder pimpar o deck de vocês. Aqui, ó, 71. Every Legend in the Set. 71. São 71 malandárias. Todas elas têm uma arte alternada especial. Nossa, bonito. Eles não só têm uma arte especial, como têm um novo processo de foil que eles estão chamando de Etchage. Joga no Google aí para ver o que isso significa Etchage. Mas, enfim... Pesquisar no Google por Etchage. Gravada. Só Deus sabe o que isso pode significar, enfim. E olha esse garotão, hein. Proch. Skyrider of Care. Skyrider of Care. We reached the back in time in... 32... É... 32 criaturas populares, né. Lendares. Ah... Em Commander Lend... Put the frame. Ah... Eles não estão no Commander Lend, mas estão nesse frame, é isso? Acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Se eu tiver errado, coloca nos comentários aí, beleza? Ah... Então quer dizer que pode ter... Mais de 100 possibilidades de criaturas lendárias que você pode abrir no... Nesse... Nesse novo produto, né. É... É uma... Eu diria é uma farra... É uma farra... Como é que é o nome daquela carta do... Do... Do Xenagos, né. É uma farra... Orgística. Pra quem gosta de Commander. Pra quem é apaixonado por Commander, meus amigos. Regogizem-se. 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 Vocês... Vamos dar uma olhada aqui, então, agora do Commander Collection Green. We also... Nós também revelamos tudo. Sem tudo. No Commander Collection Green. Você pode ler mais aqui. Vamos ler mais aqui. Ah... Commander Collection Green é basicamente esse produto. Sutil que eles estão lançando nessa caixa de fitas aí, né. De... De... De consoles antigos. É... Isso me lembra muito, cara. Aquelas caixas de fita antiga, né. Ou de... Ou de... Até de CD mesmo, antigo. É... De videogame. É... Veio com esses spellbooks. E agora é o Commander Collection, né. Commander Collection... É uma... É o Green, né. É uma box que... Ela vem com os staples do Commander voltados pro verde. Eles provavelmente devem lançar... É... Regularmente isso... É... De diversas cores de tempos em tempos agora. O que nós teremos agora? Bane of Progress... É... Uma carta ridícula, né. Cara... Eu odeio o verde, cara. Verde só tem carta ridícula. Olha... Olha essas cartas. Quando ele entra o campo de batalha, ele destrói todos os artefatos e encantamentos. Coloca o marcador mais ou menos um pra cada permanente destruído dessa forma. Ok. Command Tower... Aí é aquela... É aquela... Como é que fala? Aí é aquela... Aquela zoada da Wizard, né. Porque Command Tower vale pra qualquer deck de qualquer cor. É óbvio que eles fazem uma arte e um flavor voltado pro verde. Mas... Porra, Wizard. Vocês sacanearam, né. Mas tudo bem. Command Tower... Se vier folha, vai ser linda demais. Free Alice é aquela que pode ser usada como comandante, né. Que saiu alguns bons anos atrás. No primeiro set de deck de Commander. Com Planeswalkers. Linda, linda, linda de morrer. Graças a Deus não é da Magali Vireneve. Omneth. Outra carta ridícula. Custo 3 barra 1 você não... A sua pool de mana não é a gasta. Não termina, né. Ele ganha mais ou mais um pra cada mana verde que você não gastou. É ridículo. Quebra uma das regras essenciais do Magic. Musa na cena da semente. Maravilhosa. Eu acho que muita gente... Eu sinto que muita gente não vai gostar dessa arte. Até porque a arte da Musa na semente é muito icônica. Eu acho que a arte da Musa na cena da semente é bem mais bonita do que essa aqui. Mas eu acho que essa carta também é bastante bonita, né. E é uma estepa ridícula de Commander. Outra estepa ridícula de Commander é o Sol Ring. Que provavelmente vai ser bem carinho também no começo. Isso aqui. Temos aí uma fatia de limão, né. Pra representar aí o verde. Mana verde, enfim. Silver Library. Maravilhoso. Meu Deus, não tenho o que falar desse Silver Library. Maravilhoso. Outra carta absurdamente forte, né. E o Worldly Tutor também. Mas uma carta bem fortinha com o nosso amigo Izan, né. Carinha que não aparece há bastante tempo aí no Magic. Olha, pra ser bastante sincero. Esse produto aqui tem tudo pra ser um produto muito caro. Muito caro. Cara, Sol Ring é editado todo Commander. Command Tower também. E é carta que tá ali. Não cai pra menos de 5 reais, tá ligado? Não cai pra menos de 5 reais. Essas cartas que são editadas todo Commander e não caem pra menos de 5 reais. E aí você tem Steppel, Steppel, Steppel. E duas cartas absurdas, sabe. Principalmente Silver Library. Mano, é um produto que pra quem curte jogar de verde, vocês vão querer comprar na pré-venda isso aqui. Tentar barganhar com a sua loja aí, favorita. E tentar pegar no prensinho muito baratinho. Porque, velho, quem curte Commander vai utilizar todas essas cartas aqui. Quem gosta de verde vai utilizar todas essas cartas aqui. E eu já começo a ficar apreensivo aí pras próximas cores, né. Porque o verde é a carta que eu menos gosto no Commander. Pra ser muito... Na verdade, no Magic como um todo, não. Jogadores de verde. Não me critiquem, mas é a vida. É a cor que eu menos gosto. Então eu imagino quando eu começarei a lançar isso aqui. Commander Collection das cores que eu gosto. É o preto, azul, branco. Meu Deus. Aí eu vou pirar e vou chutar. Bem. Essas aí são algumas das novidades que nós temos pro Commander. Que vão sair nos próximos meses. A gente vai fazer muito, muito, muito conteúdo sobre Commander. Porque eu tô muito hypado. Commander hoje, como eu já venho falando toda hora, é um dos meus formatos favoritos. Juntamente com o Draft. Então são as duas coisas que eu mais gosto de jogar no Magic. E produzir conteúdo sobre Commander e Draft. Então vocês podem aguardar. Vai ter muito conteúdo sobre o Commander vindo por aí em breve, tá. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Obviamente se curtiram, deixem aquele likezão. Comentem aí embaixo sobre alguma coisa que eu falei. Ou que vocês concordam. Que vocês discordam. Ou simplesmente se vocês não tiverem nada pra comentar. Deixem um hashtag. Eu amo Commander. Só pra eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E não esqueçam, né. Se vocês ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam aí pra dar uma moral pra mim. E não perder os próximos conteúdos. E compartilhem esse vídeo com o seu grupo de Commander, galera. Pede e espere por dentro das novidades. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Valeu!